Versículo 11, meus projetos de vida para 2020, quem está colocando seu projeto nas mãos de Deus aqui, levando as mãos e dá glória a Deus? Aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 11, quero ler nesta manhã, nós vamos aprender aqui uma forma de ser abençoado toda a nossa vida, uma forma de sermos abençoados em momentos difíceis, nós vamos descobrir o segredo, qual é o segredo de vencer o momento difícil? Quem é que nos ajuda no momento difícil no dia mau? Aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 11, quero aqui agradecer a presença de todos mais uma vez, que não olharam o tempo, não olharam a chuva, e aqui está essa multidão nesta manhã para glorificar a Deus, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, agradeço a todos que oraram por mim, na quarta-feira passada, continuo orando pela minha família, que o Senhor tem bênçãos e mais bênçãos sobre cada um dos irmãos, a Bíblia ensina assim, né, orais uns pelos outros, vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 11, está escrita assim a palavra do Senhor, revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no diabo, fazendo isto, ficai firmes, permanecer inabaláveis, levanta as mãos assim bem alto, levanta as mãos que o Senhor vai revestir essa igreja nessa manhã de poder, essa igreja vai sair daqui revestida com a armadura de Deus, pode levantar as mãos, fala comigo mais alto, meu Deus, mais alto, meu Deus, eu creio na Tua Palavra, eu creio, Senhor, na Tua Palavra, fala conosco, fala, Senhor, nesta manhã, amém. Pode bater palma para Jesus e dar glória em Deus, pode glorificar Jesus, 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 pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor a glória. Aleluia! Manhã abençoada, manhã de vitória. E hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, porque nós passamos por muitos dias maus, quem é que não tem um dia mau aqui, quem é que não tem um dia difícil, momentos de dificuldades, momentos de tribulações, será que alguém aqui vive todo dia, dia bom, que não tem nenhum problema e nenhuma dificuldade, será que tem alguém que vive assim, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma barreira, todos os dias bons, eu acho que não, eu acho que não tem, porque na própria Bíblia Sagrada, está dizendo para nós, nos revestimos da armadura de Deus, nos revestimos do poder que vem de Deus, do poder que vem do alto, para que nós possamos resistir no dia mau, se a Bíblia diz que existem dias maus, que nós vamos passar por dias maus, por dias, momentos difíceis, a Bíblia está falando verdade, nós estamos orando aqui, meus irmãos, fazendo votos, escrevendo formulários, pedidos de oração, para Deus nos dar um 2020 abençoado, para Deus nos dar um 2020 de paz, de bênção, de vitória, um 2020 de alegria, só que, eu venho lhe dizer, a verdade, a realidade, diante da Bíblia Sagrada, dias abençoados, sim, dias de vitória, sim, mas para ter vitória, tem que ter luta, para ter vitória, tem que ter batalha, se não tiver batalha, não tem vitória, se não tiver luta, não tem bênção, não tem milagre, então, nós temos que nos preparar, para o ano de 2020, também os dias maus, que nós vamos passar, temos que nos preparar, que no ano que vem, nós vamos sentir, vamos passar por problemas, alguns vão passar por algumas dores, alguns momentos difíceis, algumas enfermidades, pois nós somos humanos, nós temos esses problemas da vida, mas nós sabemos, que nessas dificuldades, nesses momentos difíceis, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só, Deus sempre está conosco, nos ajudando, Deus sempre está conosco, nos dando a vitória, aleluia, nós somos otimistas, é claro, nós temos fé, se chama fé, o que é fé? a fé, é aquilo que a gente não vê, mas a gente sente, vai dar tudo certo, em ordem de Jesus, sabe aquela luta travada, aquele problema na família, aquele problema financeiro, financeiro, difícil aquela casa, que parece que está impossível, mas lá no coração, a fé não morre, dizendo assim, vai passar essa prova, vai passar esse dia mal, vai passar essa dificuldade, e eu vou tomar posse, da minha vitória, isso se chama fé, a fé nos deixa, otimistas, sabendo que, um ano, está findando, e outro ano, está chegando, e nós temos, que estar prontos, para o que der e vier, eu irmão, a gente tem que estar pronto, receber as bênçãos, opa, quem é que não quer receber as bênçãos, quem é que não quer receber, as vitórias, quem é que não quer, ser abençoado 2020, todo mundo quer ser abençoado, não quer, mas a gente tem que se preparar, que 2020, também vem batalha, 2020, também vem guerra, pastores, 2020, também tem momentos maus, a nossa vida é assim, nós estamos embaixo, outro dia, nós estamos no alto, uns dias, nós estamos alegres, outro dia, nós estamos tristes, mas nós não podemos perder, a esperança, e a confiança no Senhor, porque no dia mau, é Ele que nos sustenta, é Ele que segura em nossas mãos, e não deixa nós cairmos, agora que eu já falei para vocês, que o ano que vem vai ter batalha, o ano que vem vai ter guerra, o ano que vem vai ter luta, o ano que vem vai ter momentos difíceis, o dia mau, dia mau, ah pastor, mas eu sou dizimista, eu dou o dízimo na igreja, pastor, eu canto, eu louvo, eu sou obreira, eu evangelizo, eu sou obreira, eu passo visita no hospital, eu trago as pessoas para a igreja, eu faço os meus votos, e cumpro com os meus votos certinho, eu cumpro com as minhas ofertas certinho, está certo, a gente serve a Deus, a gente está de melhor para Deus, na obra do Senhor, na questão do serviço, para o reino, a gente trabalha mesmo, fazendo a obra do Senhor, aquilo que Deus coloca, oportunidade para nós, a gente está pregando, está falando de Jesus, não é verdade, só que todo aquele que serve a Deus, também passa por luta, não se engane, aquele que serve a Deus, também passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, é vencer o mundo, Jesus venceu, Jesus está mandando, nós temos ânimo, é uma coragem para Deus, me dente, força para nós, me dente, teremos aflições, teremos dias maus, mas o Senhor, que Deus sustenta, aleluia, tem o segredo, para vencer as lutas, tem o segredo, para resistir, o dia mau, tem segredos, para resistir, as tentações, de satanás, tem segredo, para permanecer, de pé, olha para trás, irmã, quantos baixos, a senhora passou, tantos desertos, tantos espinhos, irmãos, tantos momentos difíceis, tantas enfermidades, você está aqui hoje, benificando a Deus, passou por tudo aquilo, e está aqui, com o melhor, irmãos, vai continuar, caminhando, irmão, vai continuar, passando pelos desertos, na vida, com a ajuda de Deus, vai resistir, as tentações, vai, o nome de Jesus, ei, não acha, que nós somos, merecedores, não acha, que você, é o merecedor, que a senhora, é o bom, é a boa, o senhor, é o bom, porque não é, se até aqui, nós estamos, de pé, pela misericórdia, do Senhor, se no deserto, nós vencemos o deserto, atravessamos o deserto, estamos aqui hoje, dando glória a Deus, estamos aqui, na presença do Senhor, é pela misericórdia dele, é pela graça dele, é pela compaixão, pela benignidade dele, aleluia, revestimos de toda armadura de Deus, é para se revestir, das coisas materiais, para vencer o dia mau, é para se revestir, com alguma coisa, desse mundo, para vencer o dia mau, não é o diploma, que vai fazer, você vencer, no dia mau, está certo, que você, nós temos que fazer, a nossa parte, correr atrás, estudar, e fazer a nossa parte, mas entenda uma coisa, em primeiro lugar, as coisas de Deus, em primeiro lugar, a sua vida espiritual, em primeiro lugar, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, ó, para 2020, se reveste da armadura de Deus, se reveste das coisas de Deus, irmão, ora um pouco mais, jejuma um pouco mais, consagra um pouco mais, congrega um pouco mais, evangeliza um pouco mais, busca a Deus, na madrugada, faz mais um pouquinho, para Deus, essa vaidade, larga de lado, esse materialismo, essa carnalidade, brisa na cabeça, da carne, que te sufoca, e seja espiritual, porque para ter a armadura de Deus, nós precisamos ser espirituais, precisamos ser espirituais, a armadura de Deus, não é uma arma que a gente veste, não é uma arma material, não é uma peça de roupa, a armadura de Deus, não se compra com dinheiro, a armadura de Deus, não se compra, porque amigo do pastor, porque amigo desse ou daquele, não, a armadura de Deus, a gente consegue, boca no pau, joelho no chão, renunciando as coisas, desse mundo, buscando a Deus, de todo o nosso coração, a armadura de Deus, se você tiver, com a armadura de Deus, na sua vida, você tiver revestido, da armadura de Deus, pode passar a luta, Deus vai ser contigo, pode passar no vale, Deus vai ser contigo, pode passar no deserto, Deus vai ser contigo, pode descer nas profundezas do mar, Deus vai ser contigo, no meio da floresta, Deus vai ser contigo, naquela viagem, longe do ódio, no ar, no barco, aonde vocês tiver, Deus será contigo, se vocês tiver, revestido, da armadura de Deus, Deus está revestindo, alguém nessa manhã, Deus está revestindo, alguém nessa manhã, Deus está revestindo, alguém, meu Deus do céu, Jesus está derramando o poder, aqui, através da sua palavra, levanta a cabeça, e te acertou.